Bem, então inicialmente me apresento, meu nome é Cristiano Colombo, nós estamos aqui mais uma vez para analisar, para nos dedicarmos então ao estudo desta última prova do sétimo exame de ordem unificado que a FGV então realizou, do exame de ordem, da prova tipo 1 branco. Então nós vamos, tudo que nós formos comentar, nós vamos analisar a partir da prova tipo 1 branco do sétimo exame da ordem unificada. Então nós vamos dividir basicamente aqui a análise em dois momentos. Primeiro momento eu gostaria de fazer uma análise, uma breve análise acerca da prova de direito tributário. Primeiramente dizer que analisando questão por questão, realmente o gabarito que ontem foi dado aqui no nosso programa, a resposta certa, exatamente se confirmou, então não houve nenhuma surpresa. As questões de tributário realmente estavam bem elaboradas, exatamente no esteio da lei, conforme dispositivos legais, atentando tanto para os dispositivos constitucionais como para os dispositivos do Código Tributar Nacional. Não havendo portanto, na nossa ótica, qualquer recurso a ser interposto. Contudo, agora passando a uma análise do direito civil, realmente nós verificamos que existem algumas impropriedades aqui nas questões que podem ser exploradas pelos nossos alunos, pelos candidatos então da prova, em razão de algumas impropriedades quanto a linguagem. E basicamente um dos pontos aqui que nos surpreenderam é a resposta dada pela questão número 36. Na questão número 36 fala sobre responsabilidade civil e diz, em relação à responsabilidade civil, assinale a alternativa correta. E a alternativa apontada pela banca é a B, que diz, o Código Civil prevê expressamente como excludente do dever de indenizar os danos causados por animais, a culpa exclusiva da vítima e a força maior. Vejam que este gabarito está completamente em desacordo com o dispositivo de lei. Por quê? Porque o Código Civil não prevê como excludente do dever de indenizar os danos causados por animais. Não, na verdade, inclusive ele faz constar, se nós pegarmos aqui o artigo 936, que é regra que o dono indenize quando haja algum dano caído, um dano que venha a ser causado então pelo animal. Olha o que diz, o dono detentor do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior. Então a questão que é dada como certa, me parece que ao ser elaborada, ela tem um sério problema. Olha o que diz, o Código Civil prevê expressamente como excludente do dever de indenizar os danos causados por animais. O dano causado por animal não é uma excludente. O artigo 936 deixa claro, cristalino, que o dano causado por animal deve ser ressarcido, inclusive é classificado como responsabilidade objetiva. Então não há como considerar correta essa questão. Vejam o que o texto diz, o Código Civil prevê expressamente como excludente do dever de indenizar. Aí, se fosse para consertar a questão nos danos causados por animais, a culpa exclusiva da vítima é força maior. Todavia, não está nos, está a indenizar os danos causados por animais. Portanto, prezados, vocês podem buscar então um recurso desta questão, alegando sim, de forma clara, de forma precisa, que não se configura excludente do dever de indenizar os danos causados por animais. Mas, pelo contrário, os danos causados por animais são causa de responsabilidade, inclusive responsabilidade objetiva pelo dono ou pelo detentor. Ademais, o texto legal, quando se refere, se refere em culpa exclusiva da vítima, o texto legal fala em culpa da vítima ou força maior. E aqui está, a culpa exclusiva da vítima e a força maior. Então, vejam, nove e três meses, se não provar culpa da vítima ou força maior. E aqui na questão diz, a culpa exclusiva da vítima e a força maior. Então, vejam que, inclusive, esta falta de propriedade. Então, digo a vocês que, quanto à questão 36, devem recorrer sim, pois há uma impropriedade na linguagem aqui. Talvez o examinador, talvez o elaborador não tenha sido muito feliz no momento de redigir. Mas, enfim, redigiu aqui que o Código Civil prevê expressamente como excludente dever de indenizar os danos causados por animais, que não é verdade. Dano causado por animal não é excludente. Aliás, é dever de indenizar e é responsabilidade objetiva, a teor do artigo 936 do Código Civil Brasileiro. Então, pugnem pela nulidade, inclusive pela continuidade, a culpa exclusiva da vítima e a força maior. Não precisa dos dois fatos para ser excludente. É culpa da vítima ou força maior. Então, também não está de acordo com o texto legal. Bem, posteriormente, uma questão também que eu entendi um pouco obscura, que eu entendi que cabe você poder, então, também recorrer, é a questão de número 39. A questão 39, realmente, com a devida venda, eu não fiquei satisfeito com a forma como ela foi colocada. Além de ela trazer um enunciado com vários fatos, um pouco confuso, assim, né? Quando vai trazer a resposta, não traz de forma tão adequada. Vejam que fala aqui, que se tratou de um contrato verbal de comodato, tudo bem, o policial militar, Marco Antônio, é proprietário de uma casa de praia, localizada no balneário de Guarapari, Espírito Santo, e por ocasião do seu exercício profissional na cidade de Vitória, a casa da praia foi emprestada a seu primo Fabiano, que lá reside com a sua família há mais de três anos. Então, parece aqui que realmente se trata de um comodato verbal. Bom, ocorre que por interesse da administração pública, Marco Antônio foi removido de ofício para a cidade de Guarapari, Espírito Santo. Então, houve um motivo, né, que de uma hora para outra. Diante de tal situação, Marco Antônio decidiu notificar extrajudicialmente o primo para que se desocupe a referida casa no prazo imporogável de 30 dias. Considerando a situação hipotética, assinale a alternativa correta. Bom, primeiramente, não há como de cara pensar, assim, que em um primeiro momento, prima face, pensar que quando não há prazo, pode haver desocupação imediata. Vejam que, na verdade, o Código, quando trata de comodato, e aí vocês podem trabalhar nesse sentido, me pareceu, senhores, que efetivamente essa questão, ela merece o recurso, né, porque ela não trouxe, assim, de forma clara aquilo que diz o dispositivo. Se nós pegarmos o artigo 581 do Código Civil, vai estar escrito Se o comodato não tiver prazo convencional, presume-se leão ou necessário para o uso concedido. Então, me parece que não é a qualquer momento, como diz aqui. Não está claro na questão também, ele só decidiu notificar. Ele notificou ou ele não notificou? Isso é diferente, isso traz diferenças, né? Porque, vejam, se o comodato, se o comodato, ele é por prazo indeterminado, há que se ter um termo para, há que se ter um termo, né, para encerrá-lo, né? Vejam que a notificação, ela é importante, né? Vejam que há um RESP, se vocês quiserem pegar no site do STJ, o RESP 97859, que fala lá, inclusive, sobre a questão relativa à necessidade de notificação, inclusive, nesse caso, entendendo que não caberia a reintegração de posse, pois haveria a necessidade específica dessa notificação. Então, isso me preocupa um pouco, porque acaba trazendo aí uma certa, assim, dubiedade. Diz que decidiu notificar, mas não disse se notificou efetivamente. Isso traz uma dubiedade, né? E ainda em frente a esse RESP, que acaba dizendo que, extinguindo a ação, porque, na verdade, não houve essa notificação judicial. Então, eu entendo um pouco confuso essa questão. E ainda mais, dizendo assim, a letra D, que foi dada como correta, a letra D, que foi dada como correta, diz assim, tratando-se de contrato firmado verbalmente por prazo determinado, o Marco Antônio pode colocar fim ao contrato a qualquer momento. Cuidado! Se o comodato não tiver prazo convencional, presumir se ele é o necessário para o uso concedido. Necessário, não é a qualquer momento. Sem ter que lhe apresentar motivo em decoência da aplicação das regras da chamada denúncia vazia. E me parece que a questão acaba trazendo uma confusão para o candidato, porque ela acaba apontando uma necessidade imprevista e urgente, que é a segunda parte do dispositivo. Ele diz, se o comodato não tiver prazo convencional, presumir se ele é o necessário para o uso concedido. Então, quer dizer, não é a qualquer momento. Temos que ver. Mesmo que não tenha prazo convencional, há no dispositivo de lei o necessário para o uso concedido. Não ficou claro se ele notificou ou não. Então, ele decidiu notificar institucionalmente o primo para que ele desocupe a referida casa no prazo imporrogável de 30 dias. Será que ele fez? Não sei. Agora, ponto e vírgula. Não podendo, continuando, o comodante, salvo necessidade imprevista e urgente, e aí me parece que talvez ele pudesse alegar essa necessidade imprevista e urgente para poder entrar nessa casa. Agora, diz aqui, sem ter que apresentar motivo, isso realmente traz uma incongruência com o que está na questão, já que esse é um motivo que poderia, inclusive, fundamentar esse imediato ingresso. Então, na verdade, basicamente, seriam, eu estou a sugerir, senhores candidatos, que façam, então, esse recurso da questão de número 36 e da questão de número 39. A 36, como falei, já expliquei, a questão de que não é um excludente, não é uma excludente, nós configuramos excludente danos causados por animais. Não, é a regra que haja dever de analisar, inclusive com responsabilidade objetiva. E na 39, me pareceu que não ficou claro no enunciado se ele notificou, se ele não notificou. Há que se ter uma atenção especial, porque o comodato, quando ele não tem prazo, tem que se pesquisar o uso concedido, então, cuidado, isso não está muito, não está muito correto, não está muito claro. E esses dois RESPs que eu dei pra vocês, o RESP 571453 e o RESP 97859, podem lhes ajudar nessa, nesse recurso. Ok? No mais, verificando a prova, realmente, não aponto nenhuma, nenhuma nova observação. Inclusive, até pude ver as demais questões, a questão 37, exatamente conforme o dispositivo de lei, a questão de direito de personalidade. A questão 38, bem interessante, até a gente acabou tratando aqui, diretamente, na nossa obra, na Direito Civil Parte-Geral, que trata sobre o que nós chamamos de, como a lei reputa, né? Ela fala em reserva mental, né? Na verdade, aqui o gabarito está bem em consonância a isso, que a manifestação de vontade, no sentido da recompensa, não subsiste em relação a João, pois tomou conhecimento da alteração de vontade original de Mauro, inclusive há uma colocação aqui que eu faço uma citação do professor Francisco Amaral, que de forma clara diz isso, se é desconhecida, não afeta a validade da declaração, que produz seus efeitos normais, como se inexiste a reserva. Se for conhecida a reserva pelo destinatário, o negócio não subsiste, é inexistente. Então, nas folhas 45 do curso do professor Francisco Amaral, que a gente também aqui cita na nossa obra, então, Direito Civil Parte-Geral. Então, prezados, essa é a nossa contribuição, sucesso nos recursos, não desistam. O certame só acaba depois de todos os recursos realizados. Se você está aí esperando uma questão, duas questões, vai em frente, não desista. Um certame como esse não termina agora, com o gabarito preliminar. Vai de cada um realmente apresentar o seu recurso, para que todos que possam apresentar, apresentem. Porque, na verdade, este número, este grande número, simplesmente nessa questão 36, por exemplo, 39, pode gerar por parte da Banco reconhecimento de nulidade. Ok, gente? Ficamos aí à disposição de vocês. Sucesso para aqueles que já atingiram e nos aguardamos vocês aí na nossa segunda fase. E vamos estar aqui dando continuidade ao nosso trabalho sério e buscando sempre a aprovação de vocês. Obrigado, gente.